No voado um dia bonito viu É isso aí galera boa Eu peço a todos vocês Que veem esse vídeo Que se inscrevam no canal Deixem o seu comentário E deixem o seu joinha Que é muito importante para fortalecer nosso canal Beleza? Vamos ao vídeo O jumento do babão O jumento do ex-prefeito O babão marrou aqui Espera aí Que eu vou soltar ele Espera aí Ainda conhece eu Ah, espera aí que eu sei O que eu vou fazer Vou fazer aqui uma ideia Não vou catar feijão na minha roça não Vou catar feijão na roça desse Antônio Eu vou catar feijão Com um roxinho amarrado Na minha cintura Vai ser assim Vou amarrar roxinho na minha cintura Ei roxão Vou catar feijão Eu na frente e feio E roxinho atrás Eu amarro nele na cintura assim E catando Quando o seu Antônio vier Que olhar Ele vai pensar Que foi o jumento Que comeu o peijão Não vai ficar o rastro do jumento Vai dar certo? Eu tenho cabeça Mas não é só para levar chifre não É para inventar coisa boa Venha por aqui roxinho Venha por aqui Para deixar o rastro Para o seu Antônio pensar Que foi você que comeu o peijão Ele não vai saber Que foi eu que catar Se eu pedir ele não dá Se eu roubar ele dá fé, aí desse jeito assim ele vai pensar que foi o jumento que comeu. Pega Roxinha. Pode comer também Roxinha. Se você pegar os três já está pesado. Quando você não tem mulher ele vai pensar que foi o jumento que comeu. Eu vou pisando aqui bem direitinho para não deixar rápido. Pega Roxinha. Tá bom Roxinha, por hoje tá bom. Missão cumprida Roxinha, agora eu vou amarrar você no mesmo canto viu. No mesmo canto. Para ter um tempo pensar que foi o jumento. Vamos Roxinha, senão não vai vir conta, se atingir para o cachorro, deve estar aqui. É o que vai rogir. Eu, 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 eu não vou te matar a luna, eu não vou te matar a luna. Fica aí, Rostinho, que eu vou me embora. Só daqui uns dias que eu venho de novo pra nós catar mais. Aí vai, e você tá aqui? Tô aqui, pra quê? Aí eu caçando você ali, caçando no quarto por todo canto pra eu dizer a você que vou olhar o roçado, que o roçado tá vermelho e feijão. Aí a gente tem que olhar as coisas da gente, porque se passar uma pessoa pode cantar. E você, pra eu sair pro roçado, Manicaca, precisa me dizer? E não precisa dizer não? Pra quê? Tá, pra você ficar sabendo pra onde eu fui. Mas menino, chamando Manicaca, se você for com um besteiro que é fazer raiva, hoje eu não durmo nem um minuto mais você. Ah, eu vou não se importar por isso. Eita, como o dia hoje amanheceu limpo, mas limpo não, inovoado, um dia bonito, viu? Menino, como é que pode, na hora que sair, você vê um negócio desse tipo? Da onde é que, da onde foi que veio? Mas nem por isso, nem por isso, eu vou deixar de ir. Olha lá, o meu roçado de feijão. Oh, coisa boa, ameaçado. Agora que é de lascar mesmo? Outra queda? Oh, Rosinha, você sabe dizer quem é que anda, Botone? Sabugo no meio da estrada, casca de banana, botando essas coisas que eu caí, já duas quedas. Seu Antônio, eu não sei não, quando eu cheguei aqui, esse sabugo já tava aí, já. Aí você não viu ninguém passando, hein? Passando ninguém não, seu Antônio. É porque você só leva aí, é por isso que eu pergunto. Por certo, vai morrer, vou morrer de queda. Menino, será que eu preciso que agora eu vou ter que parar de comer, pra seu Antônio parar de cair? Jumento do babão. Já pensava que era o babão que vinha, por isso que eles me chocam. Mas não é não, quem vai passando aqui é seu Antônio. Babão é beijo, toma conta do jumento, parece que é um menino novo. Esse era mais um jumento do que a esposa dele. É, é, eu não sei nem o que que eu digo com aquele babão. Eita, agora apumou mesmo. Cheio de rastro de jumento aqui e não tem uma base de feijão aqui no roçado. Menino, após não foi o jumento do babão que veio aqui. Isso, é, 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 do jeito que eu tô mole, talvez aquele babão tenha soltado o jumento pra comer o feijão. E depois que, que comeu, ele foi, amarrou o jumento, pra dizer que não foi o jumento que comeu. O jumento do prefeito. Ah, cabababão sem vergonha, trouxe o jumento por certo, só tomei pra comer o feijão. Olha, não tem nada, só ficou, só os cotocos. O cababão sem vergonha, mas quando eu vê ele, eu vou dar uma cantada pra ele criar vergonha e amarrar esse jumento bem longe. Com certeza, isso é ele que ele baba demais. Ele baba demais. Vou ter um jumento pra comer o meu feijão todo e acatar amanhã. E acatar amanhã. Então, vou tentar. Eu vou derrubar. Tchau. 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 Tchau.